Oi gente, bom o vídeo de hoje vai ser diferente porque o vídeo de hoje tá começando um vídeo que hoje eu posso falar pra vocês mesmo que o vídeo de hoje vai ser diferente, porque primeiro, eu não tô acostumada a gravar esse conteúdo aqui no canal, esse tipo de vídeo aqui pra vocês mas eu já gravei esse vídeo, eu acho que foi em 2016, eu privei, né, quem me acompanha sabe muito bem por que eu privei os meus vídeos antigos não sei se foi em 2016 ou foi em 2017, mas essa maquiagem que eu fiz tá bem neutra porque é a maquiagem que eu passo pra ir pra igreja eu passo pra ir pra uma festa, passo pra ir pro trabalho e nessa quarentena eu não ia deixar de passar essa maquiagem pra gravar o vídeo pra vocês e quem vai narrar o vídeo de hoje vai ser o meu esposo, ele vai narrar o vídeo em português, então vai ser muito melhor pra gente poder compreender, né a gente tá muito chique, enfim lembrando que no final do vídeo eu vou mandar um beijinho pra vocês, então fica até o final que eu espero muito que eu tenha mandado um beijinho pra vocês se eu não mandei nesse vídeo, terça-feira tem mais vídeo pra vocês e eu posso mandar na terça-feira, tá bom? chega de conversa e bora começar o vídeo oh baby, give me one more chance ok, alright, this is a creme que ela vai passar na cara assim, né, tem que passar em todo lugar tem que ter suficiente pra passar, né vai até passando a primeira vez, né, tem um monte de coisas que coloca igual de pastel ou lasanha tem que dar pra ver muita diferença, né tem que esperar tem que esperar terminando quente, fio, não sei tá bom, agora é essa coisa, é nova vai colocando na cara também é uma creme uma creme parece meu nice é bom pro pele? bom pros seus poros? não sei parece que toda essa maquiagem é uma máscara mesmo, né tá vendo a diferença é boa é boa muito prática, ela é muito boa agora esse brush, né com o que? uma creme? é? é um pão? não é o creme, né tem que usar o espelho, né pra ver o que tá fazendo também essa você põe no nossa você põe em todo lugar ah, que coceira tem que olhar, né mesmo, né que é passando na cara ou sabe não, não olhou na cara, sim meu tá cobrando a barba, né essa? é o que? é líquido? tem que mexer e abrir e cheirar né pra ver se não tá vencido agora você bate na sua cara pra acordar? não sei agora oh o que que é isso? é um pão? é, né é um pão? você tem que colocar merda sempre tá sempre essas coisas no mesmo lugar porque tanta máscara mas é assim você tem que mexer tem que fazer essa máscara virar sua cara natural, né não esquece de tampar a nariz também, né nossa, qual homem falou que você precisa de tudo isso? é muita maquiagem, meu é muita coisa é lindo não vou falar que não é ou os olhos estão ficando mais sabe dramática é assim mesmo a bochecha tá ficando mais contornada com reeling na bochecha Rita, mas dá pra ver na sua testa onde você esqueceu passar mas eu só vejo isso eu acho, gente porque a gente acorda todo dia juntas gosto dela mais sem maquiagem assim não sei que tá pintando isso é o que? uma rosa? um batom? não é ó, o blush é não sim é é é mas não dá pra ver que é mais vermelha é, é mais vermelha nossa essa parece mais delicada só passa na aqueles lugares especiais eu não entendo isso mas fica brilhando nos lugares né tem que passar na sua mão pra ver se você vai ter alergia na cara agora você passa sem querer saber do alergia né agora mas essa coisa que tá deixando a cara fica laranja né ó esse sangue do vampiro não é essa coisa é muito especial passa no lábio né isso ajuda você se você é vampiro parece mais humano né as pessoas não pensam mal dá pra comer também é muito boa é muito gostoso né tem gosto de melancia agora gente ela acabou a maquiagem obrigado por me aguenta bom meus amores o vídeo de hoje chegou ao fim eu não sei porque eu sempre faço assim né o vídeo de hoje chegou ao fim mas eu espero que vocês tenham gostado se você gostou avalia pra me saber porque é assim que eu saiba assim que eu sei que eu fico sabendo se vocês gostaram do vídeo ou não ative o sininho de notificação olha uma coisa que aconteceu a Dayane entrou no meu canal hoje e ela viu que ela tá como se diz desinscrita desinscreveu alguma coisa assim ela não tava mais inscrita no meu canal e nem o sininho nada ela falou que coisa porque eu sempre fui inscrita no seu canal e isso nunca aconteceu então isso significa que o youtube tá se desins tá ai gente eu não sei como fala desins desins três dias depois desinscrevendo as pessoas dos canais dos youtubers então fique ligada fique atenta se você perceber que não tá chegando notificação entra no canal dá uma olhadinha verifica checa pra ver se tá tudo ok porque senão vai que você tá sei lá vocês entenderam o que eu quero dizer né vou pegar aqui meu caderninho vou mandar um beijo pra vocês eu já anotei aqui antes de eu começar aqui o vídeo e o primeiro beijo de hoje vai ser pra Lana Sa a Lana tirando o A do seu nome ficando Lana né é o nome da minha Barbie acho esse nome muito lindo um beijo pra você ai ele vai cortar grama tem que acelerar o próximo beijo vai ser pra Emily Moura um beijo Emily gente desculpa pra esse que homem tá cortando grama vai ficar tipo um barulho muito chato o próximo beijo vai ser pra Vanessa Mendes um beijo Vanessa e o último beijo vai ser pra Dani Gomes minha xará provavelmente um beijo gente vou ficando por aqui ótimo domingo pra vocês que Deus abençoe vocês e é isso fiquem com Deus e big beijo de batom borrado fui beijo de batom borrado Legenda Adriana Zanotto